Neru aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E antes de você começar a assistir esse vídeo aqui, eu tenho que te avisar que esse aqui é a segunda parte da entrevista com o Oliver que eu fiz lá em Massachusetts. Se você não viu a primeira parte ainda, eu recomendo você ver a primeira parte antes de ver esse vídeo aqui, tá bom? Até pra você pegar o contexto da coisa. E também se você chegou agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva aí no canal. Estamos quase em 10 mil inscritos já, falta pouquíssimo, tá bom? Então venha fazer parte aí do comando do Neru. Se inscreva no canal, não paga nada, tá? É só clicar aí no botão de se inscrever. E é muito importante também você ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos, tá? Lembra de clicar no sininho e colocar todas as notificações que assim você não perde os conteúdos quando eu lançar. E você que já é inscrito no canal, já deixa o seu like agora que me ajuda demais na divulgação, tá bom? E se você que chegou agora gostar do conteúdo, considera deixar o seu like aí que me ajuda demais, beleza? Então sem enrolação, bora continuar essa entrevista aí que tá muito da hora. Então tá, a gente falou da parte boa, que é de comida agora. Sim. Uma das coisas que eu falo no canal, é quando as pessoas me perguntam daqui de Massachusetts, é que pra você se locomover aqui é um pouco mais difícil, né? O Oliver vai falar um pouco agora dessa parte, porque aqui é relativamente longe as coisas, né, Oliver? Sim, é longe, cara. Não é como New Jersey ou Nova York, você pode usar transporte público. Você até pode se você mora ali perto de Boston, mas como ninguém mora lá, as pessoas só estudam em Boston. O resto, trabalho, coisas do tipo, dificilmente você vai trabalhar em Boston, a não ser que você trabalhe no escritório, coisas do tipo. Ou numa, sei lá, alguma coisa assim. A maioria das pessoas que eu conheço não trabalham em Boston, trabalham em outros lugares. Restaurantes em Boston também tem bastante trabalho e tal. Mas enfim, tem que ter um carro, porque, tipo, eu pra ir pra Boston eu demoro mais ou menos 40 minutos. É longe daqui, né? É, dá umas 30 milhas mais ou menos. Então precisa ter um carro, é uma coisa assim, é um requisito mínimo obrigatório. Pra você conseguir fazer sua vida andar aqui. Sem carro você não anda. Então, eu nunca nem usei transporte público aqui, pra você ter uma ideia. Nunca peguei trem, nunca peguei ônibus aqui. Nem sabe como que é, né? Nem sei, cara. Eu sei que você tem lá o passe, eu acho que é de 90 dólares pra usar transporte público em Boston, mas, cara, ninguém que eu conheço usa. Não conheço ninguém que mora pra lá e usa isso. Todo mundo que trabalha, estuda e faz as coisas aqui, mora em lugares mais afastados e usa um carro. É porque o carro acaba sendo uma ferramenta, né? É mais prático, né, você ter um carro. Na verdade, eu acho que não tem como fugir do carro, né? É, cara, eu... Aqui, principalmente, não tem. Aqui não tem. Se eu for no mercado, não tem como eu ir andando, entendeu? E, tipo, eu não vou pegar um Uber. Não faz o mínimo sentido. Daria muito mais caro do que eu ter um carro. Então, pra mim, faz todo o sentido do mundo ter um carro. Sim. Então, a parcela de carro, a galera vai gastar aí mais ou menos 350, 400 dólares. É o que a maioria das pessoas pagam de parcela. Com o seguro, que dá mais uns 150, 180 dólares, dependendo aí do perfil da pessoa, carteira de motorista. Dependendo do carro também, né? Se a pessoa pegar um carinho mais rodado, né? Sim. Tipo, assim, umas 100 mil milhas, aí você pega mais baixo o valor, né? Na verdade, é assim. É porque tem duas possibilidades. Se o cara pega um carro mais rodado, ele não precisa fazer seguro total. Ele pode fazer um seguro parcial só. Porque, normalmente, ele paga à vista por esse carro. Quando o carro é financiado, a financeira obriga o cara a fazer um seguro total. Aí fica mais caro. Só que, também, você vai estar coberto. Se o seu carro der problema, você vai estar coberto. Se você faz um seguro básico, só se você bater em alguém, vai cobrar o outro. E não vai cobrir você. Joga fora o carro. Mano, segura aí na sua, tá ligado? Aí a galera pergunta também muito assim, ah, qual que eu devo escolher? New Jersey ou Massachusetts? Cara, essa pergunta é muito difícil. Porque envolve os objetivos da pessoa. Envolve o tanto de dinheiro que a pessoa consegue guardar, né? Porque tem as diferenças ali. Perfeito, cara. Né? Qual que você escolheria? Eu acho que eu escolhi New Jersey. Eu escolheria Massachusetts. Tá vendo como é difícil dizer pra vocês? Quando eu estive em New Jersey, cara, eu olhei assim e falei, mano, não quero morar aqui jamais. E você tava aqui e você falou, mano, esse lugar aqui não é pra mim, não. Você entendeu? Eu acho que vale a pena a pessoa conhecer os dois, cara. Cara, fica três horas de viagem. Se você pegar um ônibus de New Jersey pra cá, você vai gastar três horas, quatro horas no máximo. Então pula aqui, cara. Vem conhecer, vem fazer o que eu chamo lá no guia de visita e de reconhecimento. Sim, é muito importante você fazer essa visita, velho. Sem dúvida. Pra você definir o que você gosta, o que você tá buscando. Como eu falei pro Nero, eu acho que Nova York, principalmente, ou lugares mais habitados, tem muito mais a ver com pessoas jovens e solteiras do que com famílias. Massachusetts, eu acho que tem mais a ver com famílias, com pessoas solteiras também. Tem bastante gente solteira aqui, você pode ir pra Boston, porque você vai ver um lugar bem badalado e tal. Nada como Nova York, obviamente, mas mais badalado. Cara, eu adoro esse estilo aqui que vocês estão vendo, esse estilo meio The Walking Dead de seta. Ele é alinhador, gente. É, cara, eu gosto disso. Eu gosto de montanha, eu gosto de acampar, eu gosto de ir pra lago. Então tem muito a ver com a minha vida, sacou? Eu não sou um cara urbano. Eu acho que eu sou um cara mais montanha, velho. Eu sou um cara praiano, eu sou um cara mais montanha. Então pra mim, casa perfeitamente. E se eu pudesse, se o meu objetivo fosse ficar aqui nos Estados Unidos por muito tempo, eu subiria pra New Hampshire e iria mais ainda pra cima. As montanhas. Certeza absoluta, cara. Ia cultivar a própria comida. Certeza, comer minha comidinha lá, pronto. Andar com a minha cultura que lá pode, né? Pagar zero imposto porque eu não concordo com isso. E pronto, eu acho que New Hampshire é meu alvo se eu vivesse aqui. Eu sou bem esse, aquele americano redneck, tá ligado? Daquele caipirão, sou eu, acho, cara. Se eu pudesse ser um americano, eu seria esse tipo de americano. Não, eu sou totalmente de cidade, velho. Nossa, eu não consigo. Tipo assim, esse daqui é pra mim quase um final de semana. E olha lá. E hoje aí eu tô entediado. A internet aqui é boa? Pô, e você me arregaça, né? Não, é perfeito a internet aqui, é muito boa, cara. Tudo funciona perfeitamente. Mas é um lugar que você usa carro pra viver. É um lugar que você admira muito natureza, mais do que tecnologia. Porque, embora tenha tudo aqui de tecnologia, puta, a Boston tá aqui do lado. Tem o MIT, Instituto de Tecnologia, né, cara? Enfim, tem tudo que você precisa. Mas é uma vida mais pra quem... É difícil dizer, cara. Mas eu acho que é uma vida pra quem não é tão agitado assim. Se você quer agito, se você quer sua vida, cara, bombando, balada, bebida, sexo, drogas e rock'n'roll, eu acho que tem que ir lá pra Nova York. Não pra cá, entendeu? Porque aqui eu acho que não vai encontrar isso nem em Boston. Porque em Boston, duas horas da manhã, tá todo mundo dormindo, mano. Tá ligado, então? É uma das coisas também de Nova York, não é 24 horas como a galera acha, assim. Tipo assim, o metrô é 24 horas, vai. Mas, tipo assim, a parte sul lá de Manhattan, lá, fecha tudo. Nove horas. Ah, sério? Tudo fechado, tipo. O que bom é só... Ah, aí pode ser um estereótipo, então, também, né? Pode escrever. Eles falam que é a cidade que nunca dorme. São Paulo é a cidade que nunca dorme? Duas horas da manhã você pede sushi em qualquer lugar. É. Agora em Nova York não, velho. Tipo, é só você entrar ali da Times ali que funciona. O resto de Manhattan, tudo fechado. Você falou de São Paulo, deu uma saudade agora da moto, tá ligado? Nossa. Nossa, cara. É. Às vezes dá uma saudade, assim, mas... Não, obrigada. Tá de boa. Passou, passou. Já passou, já. Só vem, assim, bate e vai. Não, mas quando passa dois caras de moto, assim. Pois é, pois é, cara. É o tipo de coisa que você, né, tipo, te lembra, assim. Isso é uma das coisas que eu gosto daqui. A falta do agito, que não é tão crowded, né? Não é um lugar tão, assim, lotado, velho. Me faz me sentir mais seguro também. Tipo, Nova York, sabe? Claro que, assim, né? Não tô falando mal da cidade. A cidade é maravilhosa. Adoro ir lá pra conhecer. Igual você, talvez, vim aqui pra conhecer, passear. Mas, cara, você não vê... Mendigo aqui, velho. Dificilmente você vê... Só em determinados lugares você vê. Marlboro, por exemplo, você não vê um morador de rua. Você não vê um pedinte na rua. Você sai de noite com o seu dinheiro. Não tem risco, velho, de você se assaltar. Não sei se você esteja num lugar muito ruim. Mas, então, assim, eu acho que isso é uma das coisas que eu buscava também. Tipo, aquela paz de interior mesmo, sabe? Sim. Por isso, talvez, que eu goste daqui tanto. É, lá, lá. Acho que o defeito de toda cidade grande é isso, né? Sim. Tipo, tem os defeitos. Tem os mendigos, tem os pendictos, né? Sim. A galera esfaqueia uns aos outros, né? Tem essas coisas esquisitas lá. Você acha que tá no Brasil? Não, não chega nisso, não, gente. Ah, então tá bom. Só pra saber, né? Tá maluco. Mas você que tá aí no Brasil pensando em morar aqui, você deve estar se perguntando agora, tá, mas e eu que quero vir pros Estados Unidos, o que eu posso fazer? Qual que é o minho que eu tenho que tomar? Quanto dinheiro que eu tenho que gastar? O que você falar aí, Oliver, pra pessoa que tá querendo vir pra cá e tá totalmente perdido? Bicho, olha, eu acho que hoje tá bem mais fácil do que era antes. Pelo menos na época que eu vim pra cá, tinham bastante youtubers que davam muita informação legal, mas eu acho que a galera focava muito nessa coisa de ficar aqui legalmente, sacou? De viver aqui sem status e tal. Eu acho que daqui pra frente isso vai acabar, cada vez mais vai diminuir. Eu acho que o governo dá sinais de que isso não vai existir mais, tá ligado? Hoje talvez os imigrantes sem status não sejam um alvo tão grande do governo, mas eu acho que no futuro eles vão pelo menos fazer quem não tá dentro parar de entrar. Então assim, eu acho que a primeira coisa que você deveria pensar hoje é, as coisas não são como antigamente, não venha pensando que o único caminho pra você viver aqui é sem status. Então, a primeira coisa é definir o seu objetivo. É muito difícil dizer qual o melhor caminho pra uma pessoa vir pra cá, mesmo porque existem, cara, hoje tem centenas de maneiras de uma pessoa viver legalmente nos Estados Unidos, se você considerar todos os processos imigratórios que ela pode aplicar, enfim. Vários vistos, né? Tem muitos vistos. Tem muitos vistos, tem muitas maneiras de alguém ficar legalmente dentro dos Estados Unidos. Não dá pra eu dizer pra pessoa qual que é melhor pra você, mesmo porque muita gente me procura e quer falar comigo e fala, Oliver, qual que é o visto que eu tenho que escolher? Impossível, cara, te falar isso porque eu não sou advogado, então eu não posso dar um conselho legal pra você. Você faz isso, faz aquilo, eu não faço isso, mas eu posso te dar o quê? Informação legal, que é o que eu faço dentro do meu guia, que inclusive eu vi você fazendo um vídeo sobre, mano, inclusive, obrigado. O guia é bom, né? A gente tem que divulgar o que é bom, né? O Nero comprou o guia e assistiu as aulas e fez um vídeo lá, cara, falando, por sua própria vontade, falando que o guia é bacana e tal. Obrigado, mano, de coração mesmo. Mas é porque é bom, gente. Valeu, cara. Mas então, eu acho que, de repente, uma maneira pra você que quer morar aqui legalmente, mas você não entende muito bem quais são os caminhos pra você fazer isso. Você não entende muito bem como que você pode transformar as possibilidades do seu perfil em algo palpável e real pra você morar aqui legalmente. Porque dentro do guia a gente fala sobre vistos de investimento, a gente fala sobre vistos de trabalho, falo sobre visto religioso. Eu falo sobre vistos pra quem é cidadão de países contratado de navegação e comércio com os Estados Unidos. Cara, eu acho que deu uma bela destrinchada em todas as possibilidades que brasileiros, pelo menos as principais possibilidades que os brasileiros usam pra viver aqui legalmente nos Estados Unidos. Hoje, pensando assim, e de novo, eu não sou advogado, não estou dizendo pra você fazer isso, eu só estou dizendo pra você a minha opinião. Hoje, pensando e vendo como as coisas funcionam, Nero, eu acho que um visto que é muito bacana e muito procurado pela galera é o F1 de estudante. Por quê? O F1, ele te dá a possibilidade de vir, testar, ver se você gosta e, inclusive, de construir o seu caminho até o Green Card. Te dá a possibilidade de você construir o que eu chamo lá dentro do guia de a trilha para o Green Card. Então, eu não sei, pra quem não tem certeza do que quer fazer aqui, não vem com uma proposta de trabalho, não tem grana suficiente pra aplicar pra um visto de investidor, um visto de estudante eu acho que é bastante legal, cara, é um visto que vai atender perfeitamente aí as necessidades de bastante gente. O que a pessoa precisa fazer é conhecer as especificidades desse visto e construir ali o caminho dela até chegar no topo da montanha, que é a residência permanente, que é o que eu acho que todo mundo ali que tá assistindo você quer, né? Então, fazendo isso, você vai conseguir construir o seu caminho. Mas é difícil dizer isso em poucas palavras, tá? Então, por isso que eu fiz um guia que tem 12 horas de conteúdo, cara. Se vocês quiserem saber mais, não sei se você vai deixar o link na descrição. Com certeza, vai estar na descrição aí. Então, é isso. O link vai estar na descrição se você quiser saber mais sobre o guia, quiser entender esses caminhos, não apenas isso, mas quiser entender também sobre planejamento, sobre deixar o Brasil, sobre a chegada, o que você faz aqui, o que você faz quando você tá lá, tem muita coisa que a galera não sabe, velho. Sim, o guia te abre a mente, assim, sobre os Estados Unidos, sabe? Igual eu falei no vídeo review também. Se você não viu o meu vídeo review, eu vou deixar no card. Ele te abre a mente. Você deve ter uma percepção dos Estados Unidos que não tem nada a ver. Muita coisa que você assiste nos vídeos do Oliver te mostra exatamente como que é aqui. Você vai ter uma noção geral das possibilidades. Perfeito. Sim, eu acho que é isso, cara. Eu acho que quem quer mesmo fazer, faz acontecer e a pessoa corre atrás. Então é você assistir bastante vídeo, ver a opinião de muita gente, tomar cuidado com quem não é profissional. Não pegue o meu conselho ou a minha informação, né? Não pegue a informação que eu tô trazendo pra você, não pegue a informação que o Neru tá trazendo pra você e considere isso um conselho pra sua vida. Procura sempre um profissional se você não estiver se sentindo seguro. Olha o site da imigração. Eu sei que tá em inglês, muita gente não fala inglês, etc e tal. Mas dentro do guia eu procuro deixar a informação e o link pro site da imigração, cara. Pro cara ir lá pelo menos e fazer um Google Translate lá e ver que aquilo é realmente uma informação oficial, né? Procura as fontes oficiais pra você acabar não chegando aqui e quebrando a cara. E bicho, toma coragem, cara. Bota a mão nas costas e vai pra cima. Não adianta também só ficar vendo vídeo, vídeo a vida inteira, você vai virar um espectador da vida, tá ligado? Perfeito, cara. A vida é feita de ação, né? Você tem que vislumbrar o que você quer e correr atrás, né? Sem dúvida. Não tem jeito, tá bom? Sem dúvida nenhuma. Então, link tá na descrição aqui, gente. Acesse o guia, o guia é bom, não tô falando tipo... Eu tô conhecendo o Oliver hoje, cara. Tipo, a gente não se conhecia. Pode crer, cara. Eu assisti os vídeos dele e eu achei fenomenal. Parabéns, cara. Obrigado, mano. Tô aqui pra apertar a sua mão porque... Que isso, cara. Tá bom? É, informação relevante, gente. Obrigado, cara. Na internet é muito fácil você ver preço das coisas, ver como tudo é fácil nos Estados Unidos, né? Mas você chega aqui, você vê que a vida te dá as porradas. É, eu acho que é muito bom você se deslumbrar com o que os Estados Unidos podem te dar, mas é muito bom você colocar o pé no chão e entender que existe a parte real ali, que é o chão da vida, entendeu? Vamos viver flutuando no seu sonho, cara. Coloca o seu pé no chão e fala, quero viver nos Estados Unidos, eu vou fazer isso do jeito certo, eu vou fazer isso da maneira legal e vou fazer isso de maneira consistente. Fazendo isso, o seu projeto vai ser um sucesso, sem dúvida, mano. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, espero que essas informações não só sejam informações pra você ver e deixar passar, sabe? Deixa no comentário aí qual cidade você prefere, qual cidade você acha que combina mais com você aí. Estado, um contra o outro. Massachusetts ou New Jersey. Diz aí o que vocês acham, deixem nos comentários, eu vou ler os comentários do vídeo do Neru. E Neru, mais uma vez, obrigado aí, mano, por ter vindo. Eu que agradeço por me receber aqui. Me visitar. Pra essa cidade pequena. Essa cidade patata? É. Que isso, cara, foi um prazer. Se você não for inscrito ainda, se inscreva. Lembra de ativar o sininho das notificações e deixa o like, tá bom? O like é muito importante. Valeu, galera. Vou ficando por aqui, eu sou o Neru. Sou o Oliver. Oliver aqui. Vamos juntos, hein? Valeu, mano. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.